Olá, eu sou a Juliana Garcia e esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast daqui de Primavera do Leste, cidade de Polo, do Mato Grosso. Hoje nós vamos estar recebendo aqui uma advogada tributarista, Rafaela. Muito bem-vinda. Obrigada. Agora, aqui hoje nós vamos conversar sobre coisas que são desafiadoras e tentar falar de uma linguagem bem legal, né, Rafaela? Para todo mundo poder entender um pouco, né? É, vamos simplificar o direito tributário. Isso mesmo. Lembrando que se você não está inscrito no canal, é muito simples e facinho. Você pode só clicar no sininho aqui embaixo, se inscreva. E não se esqueça também de acionar a notificação para você ficar por dentro de tudo que a gente tem trazido para vocês aqui. Tudo bem, Rafaela? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar sobre a minha área de atuação. É um prazer dar uma entrevista aqui para o PVA Entrevista, porque valoriza o trabalho da nossa cidade, né? Como é que você começou nessa área? Então, a paixão surgiu já na faculdade, né? Direito tributário, para mim, era uma área encantadora. Eu acredito que talvez por causa da professora, que me direcionava na faculdade. E depois que eu comecei a ver o direito tributário, eu comecei a gostar, a achar interessante os temas que eram trazidos. E decidi estudar para a UAB direito tributário. E estudei durante dois meses consecutivos ali para a prova da segunda fase. Fiquei apaixonada pela matéria, achava as peças super dinâmicas e tranquilas. E depois que eu saí, que eu passei na UAB, eu vim para o mundo da advocacia já pensando em ir para o direito tributário. Eu queria um escritório para eu advogar, que advogasse um tributário. E nos grandes centros, como Cunhabá, onde eu me formei, tem esses tipos de escritórios, que são unicamente de um determinado produto. E o escritório que eu trabalhava era um escritório boutique tributarista. Só fazia direito tributário. Eu trabalhei lá por três anos e quando eu vim para a Primavera do Leste, eu até fiz algumas entrevistas aqui, mas não tinha nenhum escritório que era só tributarista. Todos faziam outras coisas junto. E aí eu pensei, cara, por que não, né? Já que é uma paixão, vou trazer para cá a mesma coisa que nós temos nas grandes capitais. Vou trazer para a Primavera do Leste um escritório especializado em direito tributário, que atenda a demanda do empresário aqui, para que ele não tenha que buscar isso fora da cidade. E aí eu montei o escritório e a gente já está aí há dois anos. Muito bem. Foi o caminho certo? Teve alguma dúvida de quem escolheu a área certa ou o caminho correto para você? Não, não. Eu sempre gostei de direito tributário e assim, eu tenho uma paixão pelo que eu faço. Hoje, quando o cliente ganha uma causa, para mim é melhor que receber honorários e ver a felicidade nele e estar feliz por aquilo ter dado certo. Porque muitas vezes o direito tributário não é como a gente quer, né? Nas demandas que a gente tem contra o fisco. E a gente acaba tendo uma frustração ali. E quando o contribuinte se depara com um lançamento, ou com um alto de infração cancelado, ou com uma execução fiscal anulada, gente, é uma felicidade inigualável. Eu acho que o empresário fica muito feliz. É vantajoso. Vamos começar a traduzir, então, para quem estiver nos ouvindo, né? Porque existe, assim, uma coisa... Até eu falei para você aqui um pouquinho antes da gente começar a entrevista, que às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas... É tão difícil compreender algumas coisas. E se a gente fala numa linguagem mais fácil, a pessoa fala, ah, é sobre isso, né? É verdade. E às vezes eu tenho a impressão que no direito, algumas pessoas não procuram orientação, ou não procuram saber, porque a lei, esmiuçar, compreender uma lei é muito complexa, né? Eu falo que o advogado tem que traduzir isso, muitas vezes, para o cliente, né? Sim. Então, se a gente pensar em tributário, a gente está falando de tributos, né? Tributos, a gente sempre está pensando que a gente vai perder alguma coisa ali, né? Aonde que o advogado tributarista, ele atua? Não é só como empresário, né? O profissional autônomo, ele também, muitas vezes, precisa de um advogado tributarista, não precisa? Sim, com certeza. Hoje em dia, todo mundo precisa de um advogado tributarista. Muitas pessoas recebem autos de infração, relacionados à declaração de imposto de renda, relacionado ao MEI que ele tem e não declarou de forma correta, ao desenquadramento desse MEI, porque, às vezes, ele vira um microempreendedor sem nem saber o que é ser um microempreendedor, sem saber que o microempreendedor tem obrigações, tem que cumprir determinados prazos, tem que entregar algumas coisas, e ele acaba ali se perdendo naquilo, e, do nada, recebe um alto de infração. Então, assim, a pessoa física, ela tem inúmeras obrigações tributárias, além da declaração de imposto de renda, quando ela recebe uma herança, ela tem que fazer essa transferência, e tem que pagar o imposto de transmissão, quando ela paga o IPVA do carro dela, quando ela paga o IPTU do imóvel dela, então, assim, ela tem várias obrigações no decorrer da vida como pessoa física, mas ainda quando ela se transforma em uma pessoa jurídica, mesmo que a pessoa jurídica seja um MEI. Então, assim, é importante o consumidor, o contribuinte, saber que, quando ele vai prestar um determinado serviço, sobre aquele serviço vai incidir o imposto. Quando ele vai vender um determinado produto, sobre aquele produto vai incidir o imposto. Quando ele vai adquirir um determinado bem, sobre aquele determinado bem, vai haver um imposto. Então, assim, as pessoas veem mais com clareza quando elas se deparam com valores. Aí elas começam a falar, mas de onde surgiu tanto dinheiro? Por que eu estou pagando, né? Por que eu estou pagando tudo isso? Eu não estou entendendo. Isso acontece muito com a declaração de imposto de renda. Quando as pessoas não declaram, e do nada chega lá um alto de infração regulamentando os últimos cinco anos de cobrança, porque é o prazo, o lapso temporal ali, que a Receita Federal tem para fazer essa cobrança. E, geralmente, acontece. Aí a pessoa, do nada, recebe um alto de infração da Receita Federal, cobrando ali os últimos cinco anos da não declaração do imposto de renda, sendo que ela recebeu renda nesse período. E, assim, é muito comum, no cotidiano do direito tributário, a gente atender a pessoa física. Por mais que todo mundo pense assim, advogado tributarista só faz a advocacia para a empresa. Não. Não é. Aqui, em Primavera do Leste, ainda temos uma peculiaridade do produtor rural. Porque ele é uma empresa atuando na pessoa física. Na maioria das vezes. Quando ele cresce, expande muito, muito, e ele decide se tornar uma pessoa jurídica, aí ele vai tributar na pessoa jurídica. Mas a grande maioria dos produtores rurais tributam na pessoa física. E tem uma série de consequências, né? Tem a declaração de imposto de renda, tem o livro caixa, que ele precisa regulamentar ali de forma correta. Tem os descontos, as subvenções, tem os benefícios. Então, ele precisa ir analisando peculiaridades. Se ele tributa na pessoa física ou na jurídica. Mas o produtor rural em si, na maioria das vezes, opta pela pessoa física. Porque paga menos tributo? Porque a carga tributária na pessoa física é menor. As obrigações tributárias são menores. Porque uma empresa tem muita obrigação tributária. E aí, o produtor rural, às vezes, ele acaba pensando assim, ah, mas eu vou perder muito tempo fazendo tantas coisas. Então, é melhor eu continuar tributando aqui na pessoa física. E também a parte financeira, né? Porque os bancos têm uma linha de crédito muito mais benéfica para os produtores rurais na pessoa física. Então, eles acabam mantendo a sua renda ali na pessoa física. Mas hoje, muitos já migraram para a pessoa jurídica. Porque o agro cresceu muito nos últimos tempos, né? E ir para a pessoa jurídica acaba também favorecendo algumas outras coisas, né? Então, você vai pagar tributo de qualquer forma, né? O que a pessoa, às vezes, precisa entender buscando essa orientação do advogado tributário para ele, naquela situação, o que seria melhor, né? Porque aí entra a particularidade de cada um, né? Sim, o direito tributário, ele é muito voltado para o planejamento. Quando você planeja alguma forma, alguma coisa de forma benéfica para o contribuinte, ele vai estudar cenários, né? É o planejamento tributário. Ele vai estudar cenários, tanto para o produtor rural hoje, o planejamento tributário é muito importante, quando para uma empresa que acabou de começar e fala assim, ah, eu acho que eu tenho que ser Simples Nacional mesmo, porque eu estou começando agora e Simples Nacional paga menos imposto, porque tem uma guia única e aí todo mundo acredita que aquilo ali é pagar menos imposto. Mas em alguns casos, não. Em alguns casos, aquele prestador de serviço ali, ele está industrializando, ele tem crédito que ele pode abater na receita dele e diminuir o valor do imposto dele. Então, é preciso estudar especificações de determinadas áreas. Onde a empresa está instalada, o que a empresa faz, como a empresa operacionaliza, de que forma e para quem essa empresa vai vender, se é aqui dentro, se é para o exterior. Então, assim, precisa muito pensar em peculiaridades para se falar em pagar menos imposto. Não dá para... Não tem uma receita de bolo. O mais correto seria mesmo a pessoa física, quando ela quer empreender alguma coisa na casa dela, ou abrir uma portinha, vender algum produto. Pensando nessa questão de regularidade, de tributo, ela deveria primeiro entender o que ela está fazendo e como é que ela vai poder ganhar mais disso. Senão, depois, ela acaba tendo problema mesmo. E, geralmente, as pessoas não falam. Quando você fala de planejamento, as pessoas nem visualizam, muitas vezes, o que é esse empreender, né? Então, por isso, não faz um planejamento, né? O que eu vejo muito acontecer é empresas nascerem do nada. Tipo, ah, eu comecei a vender aqui, e aí comecei a vender na internet, e aí, do nada, virou uma empresa. Só que aí a pessoa pensa em toda a parte comercial, na parte de compra, na parte de venda, e não pensa no organizacional da empresa com a parte tributária. E, quando ele vai para o contador, para o contador explicar isso para ele, ele já vai com aquela empresa pronta. Ele não planejou nada daquilo, e não estudou, e não buscou orientação de qual seria a melhor forma de tributar, se ele teria benefícios tributando na pessoa física, se ele... Seria melhor iniciar uma empresa na pessoa jurídica, no MEI, no Simples Nacional, ou no lucro real ou presumido. Qual seria o melhor regime para ele? Ele nunca procurou saber disso. E hoje, a advocacia preventiva, ela é uma forma do contribuinte pagar menos imposto, e também sofrer menos sanções, né? Que é o que todo mundo quer, né? Pagar menos tributo, né? Exatamente. Se a gente falar, pensar nessa questão de... Que importante esse monte de informação, né? Porque talvez vai ter um monte de gente que vai estar nos escutando, pensando, Nossa, eu fiz isso, né? Nossa, a minha empresa começou assim, né? Verdade. E tem pessoas que, às vezes, não procuram nem o contador, né? Ela vai realmente... Ela acha que ela está burlando o sistema, né? Que ela não vai... Ela quer não pagar nenhum tributo, ela não quer tirar nenhum tipo de licença, e que isso vai ser benéfico para ela. Mas isso vai ter uma consequência lá, né? Porque uma hora ou outra, esses dados vão se cruzar, e ela vai ser... Podemos dizer que ela vai ser punida, de alguma forma? É. Esse cenário é um cenário de evasão fiscal. Onde o contribuinte burla o sistema, como você falou mesmo. Ah, deixa de declarar, ou infringe uma norma para poder falar que não está fazendo daquela forma. Mas o que acontece? Se a pessoa está ali vendendo na pessoa física, está entrando dinheiro em alguma conta. Ah, mas eu tenho cinco contas. Hoje as informações são todas cruzadas. Inclusive entre a Receita Federal e a Secretaria de Fazenda. Então, se a pessoa compra a mercadoria que vem por uma transportadora e paga o ICMS, a Secretaria de Fazenda, tendo esse cruzamento com a Receita Federal, está falando, olha aqui, fulano está comprando, e está entrando tanto dinheiro na conta dele. Então, fulano também está vendendo. Então, ele está comercializando? Comercializando onde? Sem empresa? Ah, então ele está comercializando na pessoa física. Ah, então vamos cobrar o imposto dele na alíquota de 27,5%. Então, não é benéfico. E o fisco pode, as pessoas precisam ter ciência disso, cobrar até os últimos cinco anos do que deixou de ser pago. Do que ele burlou ali. Do que você burlou, digamos, né? Do que você lucrou. E aí acaba não sendo lucro. Porque se você tivesse tributado numa pessoa jurídica, talvez a sua carga tributária tivesse sido muito menor. Então, aí depois, como justificar isso? Ratificando tudo aquilo ali do passado e pagando. E aí vai ter todo um reajuste também desses cinco anos. Com penalidade, com multa. E as multas hoje têm um percentual altíssimo, podem chegar até 150%. Então, assim, as pessoas precisam ter mais consciência do que é burlar o sistema e quais as consequências disso. Porque hoje é bem complexo a defesa do não pagamento de imposto. Porque se você não paga, não tem como o advogado te defender. Ele vai falar o quê? Você pagou se você não pagou? Não tem como comprovar, entendeu? A não ser que seja um crédito tributário que já está prescrito ou decaído, que é o prazo, o lapso temporal de cinco anos. Se você é superior a isso, aí tem uma defesa. Mas fora isso, não tem como defender. Tem que buscar meios. Ou fazer um parcelamento, ou aderir a uma transação tributária, ou um refiz. Nós temos que buscar saídas, mas defesa específica para falar assim, Eu cancelo isso aqui, são poucas as brechas para um cancelamento nesse sentido. Nosso país é um país muito cheio de leis, né? Então, lei em cima de lei. E eu sempre falo isso, quanto mais complicado esse processo da nossa legislação, mais complexo fica para a população poder se adequar ali, né? E a gente tem passado pela reforma tributária, né? Passado ou passando, vamos passar ainda, né? E a impressão que eu tenho é que é um assunto tão denso que as pessoas nem entendem. A gente vê muita gente, popularmente todo mundo discute, todo mundo parece que sabe o que é, mas ninguém sabe do que realmente se trata, né? O que que... Você consegue resumir um pouco para a gente o impacto dessa reforma tributária? Então, hoje a reforma tributária, nós... Ela surge... A reforma tributária surge de uma necessidade. O Brasil precisa de uma reforma tributária. Porque hoje as empresas, elas têm inúmeras obrigações tributárias. O sistema é muito complexo, é muito difícil entender o que está pagando, tem imposto calculado sobre imposto, e as pessoas pagam duas vezes, pagam a mais, pagam coisas que elas nem sabem, e as discussões judiciais são inúmeras. A maioria das empresas, hoje, precisam de mais ou menos 1.956 horas para cumprir as obrigações tributárias no Brasil. Uma coisa meio irreal, né? Dentro disso, uma empresa precisa de mais de 200 horas para cumprir determinadas obrigações impostas pelas legislações. Então, assim, é muito tempo desperdiçado. As empresas precisam estabelecer entre em torno ali de 4 mil normas, seguir essas 4 mil normas para poder cumprir tudo o que elas têm de obrigação. É muita coisa. A gente acha, assim, que é surreal, né? As empresas terem que fazer tanta coisa, assim, para conseguir dar conta de cumprir obrigações tributárias. Disso, veio a ideia de reforma tributária. Já discutido aí há mais de 20 anos, mas na forma como foi aprovada ainda traz muita complexidade. A gente não consegue ver uma ideia de simplificação, mas sem simplificação de fato. É uma ideia de redução sem redução de fato. E tudo isso vai trazer um impacto muito negativo. Fala-se em simplificação, mas traz uma reforma tributária onde deixa cargo da lei complementar mais de 46 citações dentro da reforma dizendo que a lei complementar vai regulamentar aquele assunto. A lei complementar vai regulamentar aquele assunto. O que é uma lei complementar? É uma lei que é criada posterior àquela reforma para determinado assunto. Por exemplo, o prestador de serviço que faz prestação de serviços médicos, ele vai tributar na alíquota tal. Isso ficou a cargo da lei complementar, o que vai gerar muita discussão. Como alíquotas de imposto também ficou a cargo da lei complementar, como obrigações acessórias ficou a cargo da lei complementar, muita coisa ficou para uma lei complementar regulamentar, o que vai trazer para o nosso cenário mais discussões jurídicas. Essa lei complementar como ela seria as brechas na lei? Você tem uma questão mais segundo o que diz o parágrafo tal aqui, tem uma brechinha que pode dizer o contrário, seria isso? A lei complementar hoje, ela regulamenta determinadas coisas que é previsto na lei ordinária ou na Constituição Federal. Então, a lei complementar ela vem ali para regulamentar o que não está previsto no texto anterior, como o texto da reforma. Ficaria um texto gigantesco se fosse prever minuciosamente determinadas coisas. Tentando simplificar isso. Aí, tentando simplificar isso, a proposta vem, ah, mas tal coisa, a lei complementar vai regulamentar. A alíquota do imposto, a lei complementar vai regulamentar. A determinada obrigação acessória que o contribuinte vai ter que cumprir, a lei complementar é que vai regulamentar depois. Então, primeiro assim, vamos aprovar o grosso e deixar que a lei complementar traga as minuciosidades do problema. Só que isso vai trazer muita discussão jurídica, porque quem que vai aceitar tudo o que vem numa lei complementar? As pessoas vão discutir, as empresas vão discutir, os prestadores de serviços vão discutir e vão levar isso para o judiciário. A quantidade de processos hoje no judiciário já não é pouca. Imagina quando a gente for discutir tudo que essa lei complementar vai ter. Vai acabar ficando mais moroso, mais moroso. Muito mais moroso. Nós temos processos hoje na área tributária que demandam mais de 20 anos discutindo. É muito tempo, é muito mais que um processo cível ali que demora muito tempo, o tributário demora ainda mais. Eu já ia te perguntar sobre o... Esse é o maior desafio talvez de quem atua dentro da área tributária. Eu ia te perguntar os desafios estão dentro disso? É. Um dos desafios é a morosidade e o outro é a insegurança jurídica. Porque ao mesmo tempo que nós temos decisões favoráveis, o STF muda de entendimento e aquela decisão cai e você não consegue falar para o seu cliente tipo confia nessa decisão e faz assim porque vai dar certo para sempre. Não, não vai. Pode ser que mude de entendimento e você tenha que voltar a recolher aquele determinado tributo que ele parou de recolher por alguma autorização judicial ou que seja uma liminar que seja uma sentença definitiva de mérito mas ele parou teve um benefício concedido que pode ser cessado. Existiria na tua opinião como advogada qual que seria a solução existe uma solução para essa questão da reforma tributária o que que seria o melhor para nós enquanto população? Olha eu acredito muito que o Brasil precisa dessa reforma e que uma simplificação de imposto como em outros países que já tem o IVA que já tem um imposto único só que precisaria ser precisaria demandar um debate minucioso sobre todas as áreas que atuam hoje no Brasil sobre as empresas sobre as indústrias sobre o comerciante sobre o prestador de serviço sobre o autônomo então eu acredito que teria que além de haver uma tributação uma mudança tributária no imposto sobre serviços sobre bens também deveria haver em conjunto uma reforma sobre a renda porque acaba que hoje nós sabemos que os pobres pagam a mesma alíquota de imposto que os ricos então assim é justo é benéfico não não é então como que nós vamos conseguir resolver o problema tributário no Brasil com uma reforma com certeza mas com uma reforma que fosse estudada os impactos econômicos disso nós temos aí uma previsão de impacto econômico para o setor de serviço gigantesca a alíquota da prestação de serviço pode variar entre 25 e 28% é uma alíquota altíssima hoje um prestador de serviço ele paga ISS em torno de 5% e paga ali os outros impostos mas nada chega a 25% quando ele for recolher a CBS e o IBS nessa alíquota em torno de 20 e poucos por cento sem fazer abatimento de nenhuma despesa porque a prestação de serviço não deduz despesa isso vai ficar muito caro enquanto uma indústria não uma indústria ela vai estar ali no lucro real ou no lucro presumido e vai deduzir tudo que ela tem de gastos ela vai deduzir despesas para chegar ali a um montante final e falar assim ah eu vou tributar sobre isso é uma alíquota alta é mas sobre um valor de faturamento muito menor porque ela deduziu muita despesa o prestador de serviço não não tem isso e aí para ele o impacto econômico da reforma tributária vai ser muito alto e o que eu penso é assim se a prestação de serviço ficar mais onerosa o seu psicólogo vai cobrar mais o seu dentista vai cobrar mais o seu advogado vai cobrar mais o seu contador vai cobrar mais e aí as pessoas vão ter que escolher se ela vai no dentista ou se ela paga contabilidade se ela põe na empresa dela um advogado ou se ela deixa só o contador trabalhando porque a prestação de serviço está cara isso vira uma bola de neve porque a pessoa acaba querendo burlar o sistema por conta disso vamos adentrar a minha área e dos meus colegas de psicologia sempre houve uma discussão aqui no nosso grupo nós temos um grupo bem grande o nosso grupo de profissionais aqui na cidade mas a gente tem tributos federais que a gente paga que entra o imposto de renda essas coisas aí e entra os tributos do município que tem leis também do município que geralmente você desconhece e aqui em primavera a gente paga INSS que é N falei certo? ISS muito mais alto do que qualquer outra cidade e aí tem essas brigas porque já foi tentado tem taxas sobre serviço que nós não precisaríamos estar fazendo que a gente não faz procedimento dentro do consultório invasivo nem nada e a gente paga a taxa como uma pessoa como um dentista que tem pérfilo cortante tem um monte de coisa e já reuniram os grupos os profissionais várias vezes para tentar ah mas no estado não tem isso mas no município tem essa taxa no município a gente paga isso mais caro e as pessoas muitas vezes quem vem até nós não tem noção do quanto de tributo a gente paga para ter o consultório então não é só mas aí a sessão é cara sim mas se você for olhar o que a gente recolhe para a gente poder estar atendendo é altíssimo para uma empresa abrir as portas ela tem uma carga tributária altíssima além dos impostos federais como você falou que entra ali PIS COFINS imposto de renda contribuição sobre o lucro os impostos patronais e ICMS ou ISS que é municipal ou estadual e alvará licença de bombeiro vigilância sanitária entre outras coisas que o município institui então somando-se tudo isso o lucro efetivamente é pouco então assim se isso aumentar com a reforma tributária você tem que passar esse custo para o seu paciente todo mundo tem que passar esse custo quem que vai ter um custo ninguém paga a conta com um abraço quem que vai sair de vamos supor 8,5% de tributação para 28 20% a mais sem repassar esse custo vai repassar então assim eu vejo da seguinte forma vai se tornar inviável contratar um prestador de serviço para fazer qualquer coisa e as pessoas não vivem sem a prestação de serviço como que você vive quando você tem uma demanda jurídica você tem que contratar um advogado quando você tem um problema contábil você precisa de um contador quando você tem um problema de saúde você precisa de um médico como que a gente vai ficar sem então assim hoje nós já temos muito problema com o plano de saúde imagina com a chegada da reforma tributária como que isso não vai ficar depois que os médicos repassarem esses custos vai ficar muito alto então a gente vê como inviável uma reforma inviável que devia ser melhor discutida que o senado devia fazer muita alteração no texto para poder fazer valer a pena e falar assim ah não vamos por enquanto aprovar esse mas tinha que alterar muita coisa e a gente vê e tem uma crítica muito grande dos tributaristas sobre a reforma tributária e de toda a classe da advocacia porque isso impacta muito a advocacia no todo mas a gente viu a reforma sendo aprovada muito rápido muita gente fala assim ah mas é uma reforma que já está sendo discutida há 20 anos não era aquele texto não é o mesmo texto que está sendo discutido há 20 anos esse texto é a PEC de 45 de 2019 ele é recente e ele foi pouco debatido precisava ser melhorado antes de ser aprovado e a gente viu uma aprovação de uma reforma política então é difícil ir contra uma reforma política porque não se vai contra a legislação em si se vai contra um tudo contra uma política e aí é difícil debater isso se a gente fosse parar para pensar na reforma tributária ideal talvez ela não fosse ficar ideal não existisse mas a gente pensaria em impactos como esse seria muito mais próximo de uma realidade do nosso país a sua classe está insatisfeita com determinada cobrança porque não é dessa forma que vocês atuam como um todo e vocês querem mudança essa classe precisa pleitear esse direito precisa ir atrás precisa alegar que está sendo prejudicado um direito e assim muitas vezes as pessoas não vão atrás inúmeras vezes eu recebo clientes direto pagando crédito tributário prescrito porque já reparcelou aquilo ali trocentas mil vezes e nunca foi atrás de alguém para poder falar assim analisa aqui para mim para ver se está correto essa cobrança para ver se eu estou pagando de forma correta inúmeras vezes eu recebo isso porque o brasileiro busca muita pouca informação o brasileiro está o tempo todo o que o brasileiro quer ver hoje em dia vídeos de 30 segundos na internet é só isso que o brasileiro quer ver ele quer que em 30 segundos você resume o problema dele e aí assim é muito difícil você precisa tirar um tempo você precisa entender porque que aquele tributo incide porque que você está pagando determinada coisa e é o que se reclama muito ah no Brasil tem muito pouca contraprestação do imposto que eu pago realmente tem mas você precisa pleitear precisa pleitear para que os órgãos públicos demonstrem onde está sendo investido o dinheiro público para que o município demonstre para que o estado demonstre para que o governo federal demonstre para onde está indo aquele dinheiro que você está pagando de imposto porque você precisa disso então assim o brasileiro precisa buscar mais informação para que bem formado ele saiba brigar pelos direitos dele e no tributário não é diferente quando o empresário sabe busca conhecer a legislação tributária e entender que determinada coisa que ele está pagando é indevida ele vai atrás dos direitos dele inúmeras vezes por mais que demore muito tempo mas ele ganha porque ele pleiteia por algo que ele sabe que é pagou de forma indevida ali que o estado pode vir a ressarcir exatamente isso funciona muito nas recuperações de crédito quando uma empresa faz recuperação de crédito tributário lícito de forma devida ele descobriu o que? que ele está tributando numa alíquota errada ou que ele está pagando um imposto que já foi tributado lá na primeira cadeia que tem substituição tributária ele não precisa pagar mais ou que é monofase já foi pago lá na indústria então ele não precisa pagar mais com isso ele vai fazer o que? pedir de volta o dinheiro que ele pagou indevidamente é ilícito? não é lícito só que ele precisa estudar para saber disso quando você fala de recuperação tributária para o empresário a primeira coisa que ele pensa é que a empresa dele vai ficar com uma luzinha vermelha piscando lá para a fiscalização ficar perseguindo ele ou procurando brechas para que ele pague determinada coisa que ele não está pagando só que não funciona dessa forma quando você faz uma recuperação de crédito com um profissional qualificado com alguém que entende do assunto de forma correta isso não acende luzinha em lugar nenhum o fisco não vem atrás de você o estado não vai te perseguir ou a receita federal não vai ficar pesquisando minúcias da sua empresa para poder ver isso ou aquilo não não vai acontecer isso se a receita federal for fiscalizar a sua empresa ela já iria fiscalizar de qualquer forma não é porque você fez uma retificação e recebeu de volta que ele vai fiscalizar isso não muda o fato da receita federal fiscalizar ou não a receita fiscaliza quando ela percebe que está tendo divergências nas declarações as entradas não batem com as saídas o cliente compra 100 mil por mês mas ele vende 10 mas o mês que vem ele vai comprar mais 100 mil ele vai continuar vendendo 10 da onde que está indo para onde que está indo todo esse estoque não é porque ele ficou manchado não é porque ele ficou manchado então assim recuperar crédito é um direito do contribuinte porque é trazer dinheiro para o caixa da empresa um dinheiro que já é da empresa que ela pagou de forma errada pagou a mais ou pagou indevidamente ou pagou em duplicidade às vezes e o contribuinte precisa entender essa demanda para que ele busque os direitos dele é importante que o empresário saiba quais são os direitos dele para que ele possa reclamar esses direitos é muito importante porque ele para de ele para de investir na sua empresa para pagar imposto ou às vezes ele para de pagar imposto e depois ele se pega numa situação atolado de dívida tributária e tem que fechar a empresa porque não dá mais para operacionalizar então assim é importante ele saber que ele pode ter economia tributária em outros setores em outras coisas ah eu vou deixar de pagar esse imposto aqui porque eu estou pagando errado ou vou reduzir a minha alíquota porque eu estou tributando numa alíquota errada ou eu vou escolher outro regime tributário porque esse regime tributário aqui está onerando demais a minha empresa isso tudo é importante para que ele economize dinheiro e pague imposto você precisa pagar imposto porque vira uma bola de neve quando não paga e assim aí são inúmeras consequências além de suspensão da inscrição estadual da empresa além daquela empresa não poder emitir nota daquela empresa não poder comprar com fornecedor ele ainda tem risco de execução fiscal bloqueio de valores em conta bloqueio de bens é um transtorno na vida do empresário então assim um empresário que tem execução fiscal hoje em dia ele não dorme em paz porque o fisco não deixa então se ele se organizar ele vai conseguir de forma lícita fazer com que o dinheiro fique no caixa da empresa dele para que ele invista ali em funcionários em crescimento em melhorias ninguém quer falir quem quer falir ninguém começa um sonho para falar nossa estou pronto para perder tudo isso aqui quem quer sair dali e falar na sua roda de amigos ai minha empresa faliu não dei conta de cumprir com as minhas obrigações ninguém quer falir o empresário ele quer crescer ele quer expandir e ele precisa de ajuda para isso porque eu vejo uma dificuldade tremenda do empresário em se organizar entre empreender da conta do negócio da conta da concorrência no mercado da conta de entregar o melhor produto a melhor qualidade e da conta de cumprir as obrigações tributárias que ele tem que cumprir no Brasil então ele precisa eu vejo uma necessidade do empresário ter uma assessoria preventiva ali começar um negócio de forma preventiva ou ah não do nada está ficando tudo muito alto os custos estão muito grandes como que eu posso fazer para continuar operacionalizando planeja quem planeja triunfa faz um planejamento tributário estuda qual é a atual condição da sua empresa quais são os melhores cenários que essa empresa tem para poder se reestruturar no mercado se reinventar investir em determinadas coisas que vão fazer ela crescer ao invés de investir em pagar imposto que não precisava estar pagando então assim eu vejo como a advocacia preventiva no tributário como uma das grandes promessas principalmente agora que nós temos uma proposta de reforma tributária acho que é o momento do empresário se planejar pegar as rédeas disso tudo exatamente eu diria arrumar a casa arrumar a casa para enfrentar um período de transição da reforma tributária porque mulher é empreendedora nata muitas vezes é mãe corre faz as coisas não tem tempo para mais nada mas ela está empreendendo ali muitas vezes a mulher ela se desdobra ela faz de tudo para ela conseguir dar conta do negócio dela eu vejo empresárias maravilhosas gente e eu vejo empresários que tem esposas dentro do negócio crescendo gigantescamente porque a esposa organiza essa parte às vezes o cara é maravilhoso no que ele faz ele conserta a máquina agrícola por exemplo ele é maravilhoso em consertar em vender em atender o produtor rural e não sei o que mas e a parte financeira dele quem que administra tudo isso e a parte contábil dele e a parte tributária dele quem que vai cuidar de tudo isso para ele ele é bom naquilo que ele está fazendo mas ele precisa de alguém e a esposa como um suporte ali faz com que aquela empresa rode assim de uma forma singular eu encontro empresas onde o empresário o marido e a empresária a esposa cuidando do mesmo negócio que dá muito certo você fala que o empreendedor ele é um sonhador nato sim a pessoa precisa ter consciência de que o que essa empresa vai me gerar de custo tributário como que eu vou ter que gastar o quanto eu vou ter que gastar quando eu começar a lucrar mais eu vou pagar mais imposto automaticamente só que o que tem que sair da mentalidade das pessoas não é assim não é essa história de que eu não quero pagar imposto é eu quero ganhar bem eu quero ficar rico para conseguir pagar imposto é isso que eu falo para os meus clientes falo dá para diminuir? dá a gente pode fazer de outra forma pode reestruturar pode buscar meios na legislação benefício fiscal pode buscar N situações para diminuir a sua carga tributária só que tem que sair da mentalidade isso eu não quero pagar imposto não você não pode só lucrar eu quero crescer expandir e pagar o imposto devido correto de forma correta e aí assim se o empresário tem essa visão começando o negócio é muito mais fácil mas se ele não tem e do nada dá um ticket ali e fala agora é hora de arrumar a casa dá tempo dá tempo de arrumar a casa de verdade nunca é tarde nunca é tarde eu acho assim chegou um empresário que está todo endividado com um milhão de problemas o que eu vou fazer? primeiro passo temos que regularizar o passado de alguma forma vamos buscar uma transação tributária uma renegociação um parcelamento vamos achar ali algum meio ver o que não é devido o que está prescrito fazer com que a gente arrume a casa e daqui em diante daqui em diante vamos buscar meios lícitos de reduzir a sua carga tributária porque essa economia tributária dá para o empresário ir lá e pagar a conta do que estava no passado e assim hoje é vantajoso alguns empresários tem vantagens em transações tributárias de desconto de até 90% de parcelamentos em 145 vezes de entrada parcelada às vezes a entrada dá muito alto o valor da entrada dá 30, 40 mil em algumas situações o Fisco parcela essa entrada ali em até 12 vezes para facilitar para o empresário arrumar a casa bem reguladinho é e eu acho que é vantajoso o empresário arrumar a casa porque eu não consigo imaginar que alguém consiga dormir tranquilamente vendo a empresa correr tanto risco assim é o que eu falo às vezes você quer burlar um sistema mas você não você não tem a lucidez de que para fazer uma coisa errada a gente fala sobre ética e moral muitas vezes uma mentira vai exigir que você conte 300 mentiras a mais para encobrir essa aqui a impressão que eu tenho com os tributos é justamente isso eu começo um negócio mal feito eu vou dar continuidade a coisas mal feitas porque e aí às vezes a dificuldade de alguém que está de forma às vezes e nem é por má fé muitas vezes por falta de informação mesmo nossa mas como é que eu vou mexer nisso agora agora não tem como agora começou errado vou acabar errado e não é isso pelo contrário dá para fazer dá para corrigir às vezes a pessoa começa ali sem sem regulamentar a sua profissão sem regularizar isso mas hoje ele fala não a partir de agora eu quero regularizar eu quero regulamentar como que eu posso fazer dá para fazer dá para regularizar então assim é preciso analisar os cenários quando eu vejo essas situações eu falo temos que analisar qual é o atual cenário e o que nós podemos fazer para mudar porque não tem como continuar errado até dar um problema porque daí quando dá o problema o problema é muito grande aí você tem que corrigir o problema e tentar continuar aí fica mais difícil os empresários hoje quando me procuram muitos indicados inclusive pela contabilidade porque é importante o empresário saber que o trabalho do advogado é uma continuidade do trabalho do contador e vice-versa às vezes o advogado tributarista vai te entregar uma determinada situação onde o seu contador precisa dar continuidade naquele trabalho precisa fazer aquilo acontecer é o planejamento tributário é isso o advogado estuda o melhor cenário demonstra o melhor cenário mas quem vai pôr o empresário no melhor cenário é o contador então é um trabalho em conjunto quando a pessoa me procura a gente agenda um horário marca uma consulta ela me fala da dor dela qual é o problema o que ela precisa o que ela almeja com isso a gente começa a estudar cenários ah eu quero operacionalizar esse grão por exemplo um produtor rural que quer vender o grão para fora do estado de Mato Grosso não está conseguindo porque o imposto é alto eu quero operacionalizar esse grão para fora do estado como que eu faço ah vamos estudar vamos ver se você precisa abrir uma empresa ter um regime tributário se você precisa conseguir um benefício fiscal como que a gente faz para conseguir esse benefício fiscal para você se você precisa vender esse grão para alguma agroindústria aqui dentro mesmo para que ela revenda o grão se é uma agroindústria ah eu tenho uma determinada quantidade de clientes que é do Mato Grosso do Sul mas para levar esse grão não para lá eu pago muito imposto como que eu faço doutora vamos analisar vamos analisar o cenário se você pode ter uma filial lá o que que dá para fazer como que dá para operacionalizar com mais descontos se o regime tributário que você está é o melhor se você está realmente aproveitando os créditos da sua industrialização ou não então assim a gente pega a empresa crua e estuda o cenário estudou o cenário a gente entrega ó esse aqui é o meu parecer sobre o que nós podemos fazer ah nesse parecer tem aqui que o seu contador precisa mudar o seu regime tributário ou que você tem possibilidade de recuperar crédito e mudar ali o NCM de um determinado produto quem é comerciante sabe o que é o NCM que é uma nomenclatura do determinado produto às vezes ele cadastra ali por algum erro ou por alguma falta de entendimento de uma forma e tem outro NCM que é mais benéfico para aquele mesmo produto e aquilo vai diminuir a carga tributária dele às vezes aquele produto é até um produto monofásico como eu falei lá atrás que pode ser tributado na indústria e depois não ser tributado mais no comércio e ele está deixando de aproveitar essa oportunidade então a gente estuda cenários entendeu com essa apresentação do cenário o empresário pode modificar aquilo ali e daqui para frente diminuir a carga tributária e recuperar o passado que foi pago indevidamente em todos os cenários tanto no agro como no comércio na prestação de serviço são poucas as possibilidades de recuperação de crédito mas dá para regulamentar para pagar menos imposto ou dá para analisar se você realmente é um prestador de serviço porque às vezes você é uma indústria às vezes você está industrializando determinado produto eu tive uma empresa que chegou como prestadora de serviço e eu falei mas você recebe a matéria você transforma a matéria e entrega a matéria de uma outra forma você faz o que? aí ela falou ah eu presto serviço mas não você industrializa está mudando totalmente o produto para entregar ele você está industrializando às vezes uma informação simples muda toda a estrutura daquela empresa aí para ela era benéfico o Simples Nacional para essa empresa? não era benéfico um regime onde ela conseguisse aproveitar créditos para que ela pudesse abater dos débitos então o que que dava para fazer ali? mudar de regime tributário e algumas empresas precisam mudar de regime outras só precisam arrumar a casa como mudar a nomenclatura de um produto como deixar de pagar uma coisa que ela está pagando que não é devida então são N situações é mesmo assim eu falo que é uma consultoria quando a empresa chega e tentei achar esse nome agora no começo você me faltou isso e essa consultoria é uma coisa que a gente faz para o empresário sem uma cobrança prévia ela chega e demonstra um cenário e você analisa e faz sem uma cobrança prévia fala ó eu identifiquei aqui que para mim você está no regime tributário errado vamos fazer um planejamento para mudar para eu te entregar qual é o cenário ideal a partir daí começa-se uma prestação de serviço então não precisa ter medo de procurar não vai me arrancar um rim ir lá e conversar com a advogada não precisa ter medo de perguntar de falar o escritório tem um canal no instagram tem um canal no whatsapp também totalmente acessível as pessoas chegam para fazer tirar dúvida a gente manda áudio explica de forma mais simples possível para a pessoa entender porque vem empresário de todo tipo imagino vem desde os mais instruídos até aquele que tinha um MEI e não conseguiu pagar e agora está com o nome sujo se fosse para você deixar se alguém hoje estiver nos escutando alguém está cursando o direito e pensa nossa estou pensando não pensei no tributário qual seria a sua mensagem para quem quiser atuar nessa área existe aí Rafaela agora incentivando as pessoas virem para a área tributária eu falaria para os advogados que o direito tributário é uma área que transforma vidas toda empresa é um sonho de alguém todo o comércio toda a prestação de serviço toda a indústria a pessoa idealizou aquilo ali às vezes ele cresceu em uma proporção que ele nem sabia que ele ia crescer e foi o que eu falei ninguém quer falir todo mundo quer crescer e expandir ajudar alguém a crescer expandir e realizar sonhos é muito gratioso é assim quando o empresário fala para você olha eu ia fechar a minha empresa porque eu não conseguia mais regularizar essa situação tributária e você resolve esse problema gente dá uma sensação de gratidão imensa até atender hoje tem empresas que falem que fecham ou que entram em recuperação judicial não consegue resolver a parte tributária dela quando você resolve a pessoa fala para mim nossa encerrei mais um ciclo meu Deus não tem nem como te agradecer por encerrar mais esse ciclo que estava ali em aberto e assim é gratificante demais é a mesma coisa que entregar para alguém uma parte do sonho dela na mão dela eu diria para os advogados que é muito gratificante fazer direito tributário e as pessoas nos emocionam muito com as histórias delas eu fico muito feliz pela tua participação que não seja a última né eu sempre falo que todo convidado que passa aqui a gente ainda falta a gente tem uma conversa e fica com um monte de leque aberto né é verdade esse projeto aqui não é um projeto que fica sozinho também né e aí junto conosco você vai ganhar mimos hoje de pessoas que eu admiro muito são empreendedores da cidade a gente tem a Runa a Runa a Carol já esteve aqui ela é dona da farmácia de manipulação é uma mulher muito empreendedora tem uma história incrível tá esse é um mimo para você poder voltar aqui mais vezes junto conosco a gente tem a Rafaela e a Carol que também são duas arquitetas elas são responsáveis pelo meu consultório e vão ser responsáveis pelo projeto futuro aqui do estúdio do PVA elas têm uma linha de difusor eu espero que o seu ambiente fique muito cheiroso e agradável depois você nos dá os scogebacks vai ficar vou deixar lá na minha sala porque eu adoro um cheirinho e a gente tem a dona Maria que é também empresarosa três mulheres hoje aqui conosco que é dona do supermercado super compras ele também é apoiador do projeto esse aqui é um chazinho de mulungo não sei eu sou do chazinho do cheirinho da terapia de tudo é é um chazinho que ele tem além de facilitar uma qualidade de proporcionar um sono ele tem também questões terapêuticas com questão ansiedade se você tiver um dia muito pesado sabe Rafaela com alguma empresa e tributo que você faça uso também tá são mimos de boa recepção mas que você volte com certeza foi um prazer te receber prazer foi meu espero voltar com certeza pra tirar dúvidas dos empresários que bom eu vou ficar aguardando eu também esclareci várias coisas aqui tomara que meus amigos psicólogos escutem que a gente se movimente aí pros nossos tributos exatamente pra gente não fique sozinho esse foi mais um episódio do PVA Entrevista hoje com a doutora Rafaela advogada especialista na área tributarista eu espero que essas informações cheguem até você se você considerou que é importante que alguém também precisa ficar sabendo disso tudo encaminha compartilha sua participação é muito importante pra nós aqui no canal pra que a gente possa continuar trazendo informação de utilidade pra vocês do PVA Entrevista